A doutora Juliana, presidente da Casa do Médico, tem um recadinho sobre o evento que vai acontecer esse ano, que é o Caminhando e Correndo com Saúde, a 19ª edição. Não é isso, doutora Juliana? É isso mesmo, Maíta. Este ano, nosso Caminhando e Correndo com Saúde será presencial, no dia 7 de novembro, com largada às 8 horas da manhã. Teremos, então, a nossa tradicional corrida de 5 quilômetros e a caminhada de 3 quilômetros. As inscrições pelo site www.streetracebrasil.com.br. Aguardamos todos vocês, inclusive você, hein, Maíta? Obrigada, doutora Juliana. Com certeza nós estaremos lá para fazer toda a cobertura, como sempre. E quem sabe esse ano eu saio caminhando, correndo, quem sabe?